oi pessoal aqui é o professor marcos toves colégio santa maria estou fazendo aqui essas duas questões aqui de soma de progressão aritmética e como dicas aí pra vocês aí esse material você já respondeu tá respondendo essas duas questões aqui e você conseguir esse padrão aqui para poder responder o material que está disponível aí no aplicativo tá então vamos lá eles estão aqui é o seguinte é a primeira coisa a trabalhar com isso aqui primeiro vencer quando for trabalhar com progressão aritmética a partir de soma vou fazer assim colocar aqui em cima que ele aqui vai passar pra você está agora existem a soma no caso a n igual a 1 mais n menos 1 e fez a razão isso aqui é a equação geral da progressão aritmética né a equação geral são geral você já viu isso aqui já nas outras aulas também agora você tem a fórmula da soma s n igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2 eu quero ter fórmula da soma que a soma de todos os termos tá primeiro termo último termo quantidade de termos dividido por 2 então aqui a fórmula da soma aqui é a fórmula da equação geral geralmente às vezes uma pesquisa da outra ou vai virar que pode ser direto pra essa aqui tá bom mas vamos responder essa questão aqui então aí está aí as duas equações tá vamos lá o primeiro termo de uma progressão aritmética eu vou colocar aqui ó no caso o primeiro termo a 1 ele fala pra mim que é 100 o trigésimo termo o a 30 ele fala pra mim que é 187 foi a soma dos 30 primeiro termo então aqui é a soma dos 30 termos eu posso dizer que isso aqui é n então o n pra mim também aqui vai ser 30 eu já sei que o n aqui é 30 tá que a fórmula é s n né que a gente já sabe então se eu for jogar na fórmula da soma como a gente já viu a gente observou que na fórmula da soma ela tem s n igual a 1 mais a n vezes n tudo dividido por 2 você observar você tem um a 1 você tem o último termo e você tem n e dividido por 2 então o que ele quer é só isso ele quer só a soma então não precisa usar outra fórmula então a soma dos 30 termos que é o n quem é o primeiro termo? o primeiro termo é 100 mais o n, o n é quanto? não é 30? então eu posso dizer que é o a 30 e o n é 30 tudo aqui dividido por 2 o s 30 que eu estou procurando ele é igual a quem? a 100 mais quem é o a 30? aqui o a 30 é 1, 8, 7 1, 8, 7 e quem é o 30 reflete aqui que é o n tudo dividido por 2 então eu vou encontrar diretamente isso então a soma dos 30 termos vai ser igual a quem? 287, 2, 8, 7 vezes 30 dividido por 2 então a soma dos 30 termos eu posso pegar aqui o seguinte eu posso dividir isso aqui por 2 certo? então deixa eu fazer uma coisa diferente aqui deixa eu colocar esse verdinho aqui esse valor dividido por esse certo? vai ficar 287 vezes 15 que vai ser a resposta final que é exatamente o 30 então vamos fazer aquilo lá 2, 8, 7 vezes 15 85 vai 3 43 com 4 10, 14 não é isso? 1 vezes 7, 7 1 vezes 8, 8 1 vezes 2, 2 somando aqui fica 5, 10 vai 1, 12 1, 3 vai 1, 4 resposta a soma dos 30 termos vai ser igual a 4.305 2, 5 4, 3 4, 4 6, 6 10 1 1 1 2 A razão é igual a 7. Calcule a soma dos 12, que é o primeiro termo. Então, ele quer a soma dos 12. E a seguinte é 12. É isso? N aqui é 12. Estou jogando na fórmula, em primeiro lugar. Calcule a soma dos 12. Se eu pegar a soma dos 12, que é igual ao primeiro termo, mais o último, vezes N dividido por 2, que é a soma da soma. Então, a soma dos 12 é igual ao primeiro termo, que é 21, mais o último. Só que o último eu não tenho. No caso, seria o A12. Faltando. O N é 12, tudo dividido por 2. Então, ficou 2 encógnitas. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que partir para outra questão. Só que eu estou procurando isso aqui para substituir. Só que eu aprendi que o A12 é o A1 mais 11R, O A12 vai ser o primeiro termo, que é 21, somado com 11, vezes a razão. O que é a razão? Não é 7. Então, o A12 vai ser igual a 21 mais 77. O A12 vai ser igual a 98. A soma dos 12 termos vai ser igual a, vou cortar esse 12 com 2, que vai dar 6, não é isso? Então, vai ficar a soma aqui, vai ficar 8 mais 1, 9, 9 com 2 dá 11, 11, 119. Tudo vezes 6, porque 12 de poder é 6. A soma dos 12 vai ser igual a 6 vezes 9, 54, vai ser 5. 6 vezes 1, 6 com 5, 11 vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Então, a soma dos 12 termos vai ser 714. Certo? Então, é só pausar direitinho esse vídeo aqui, bem direitinho vocês fazem ele aí. E não esquecer aí, tá? As duas fórmulas. No caso, seria a fórmula da equação geral, certo? Vou botar a equação geral aí que a gente está observando. Aqui. Bota a equação geral. No caso, é toda aqui. Equação geral. E a fórmula da soma também. Vocês não devem esquecer. Tá bom? Então, segue esse exemplo aí para vocês aí. Falta bem direitinho aí o vídeo. Se você tiver com dificuldade aí, deixa um comentário para mim. Ou procura nas minhas redes sociais, porque aí a gente responde. Tá bom? Na live também, eu vou responder também com vocês essa questão. E a gente também do material que vocês pegaram lá. Tá bom? Até a próxima questão, até o próximo vídeo aí de resolução de questões. E aí E aí Obrigado.